Nem tudo na história é totalmente contado. A narrativa foi o tema de uma palestra que encerrou a Semana dos Museus. Na última semana, de 15 a 19 de maio, a PUC Goiás participou da 15ª Semana de Museus, junto a diversos museus e instituições de mais de 450 cidades. O tema esse ano foi Museus e Histórias Controversas, Dizer o Indizível em Museus. E para se encaixar na programação, a PUC realizou a exposição O Dito e O Não Dito, na história de Goiás, no século XIX e XX. O encerramento da Semana de Museus foi na sexta-feira, com uma performance de Isabela Nascente, que falou sobre Júlia Pastrana, uma artista do século XIX. Ela era mexicana, então foi uma mexicana que circulou em toda a Europa e América do Norte. Então é uma personagem que a gente tem que lembrar, são vozes que foram ficando silenciadas. Então a importância é essa, trazer essas vozes à tona, de volta. A Semana Pensada como Histórias Controversas, o que é apresentado no museu Dito e Não Dito, aquilo que é indizível, foi marcada primeiro por uma ideia de contraposição. Como é que os museus, ao longo da história, trabalharam com histórias controversas? É o caso da Júlia Pastrana, que é uma mulher barbada e que normalmente, depois ela é levada ao museu, mas antes ela fazia parte de um freak show, depois do geológico humano, e todo esse processo de evolução que chega ao museu mostrando essas histórias controversas. Durante a semana, a PUC recebeu também oficinas, palestras e outros eventos ligados à Semana de Museus, que superaram as expectativas da organização do evento. Foi impressionante. Esse ano, em relação ao ano passado, a 15ª, em relação à 14ª, teve muito mais presença. Só na quarta-feira, por exemplo, nós tivemos 50 pessoas nessa sala acompanhando a discussão sobre as imagens controversas que a gente trabalha em museu ou que aparece em museus do mundo inteiro. Além da organização do evento ter ficado satisfeita com o alcance da exposição e da performance de sexta-feira, muitos alunos também se surpreenderam com a proposta das ações. É uma forma da gente não ficar dentro da sala, porque a gente aprende muito sobre uma educação não formal, fora da sala de aula, com a cultura, mostrando a cultura.